Olá gente linda, bom dia, tudo bem? Então gente, estou aqui gravando esse vídeozinho para vocês Sei que de repente vocês tinham curiosidade de saber onde de ideia faz as artes dela Então gente, eu utilizo aqui esse espacinho na minha varanda, que ficava aberto assim Logo que eu comecei o canal, gente, não tinha aquelas paredes ali, era tudo aberto e eu enchia de plantas ali Quem me acompanha lá desde o início, não sei se tem alguém aqui que acompanha desde o início Mas se você for em vídeos bem antigos meus, eram tudo plantas ali e aqui Eu fazia um muro, porque eu não tinha muro, então eu fazia para fechar minha varanda, eu fazia com plantas Era lindo, eu amava trabalhar naquele ambiente de plantas, só que ficava com muita muriçoca, gente E também as plantas não ficaram bem aqui depois, elas começaram a dar fungo, porque aqui não pegava só o direito Então acabei tirando as plantinhas e levei lá para frente da casa Aí fiz aqui, né, fechei a mureta, fechei, né, para poder... Aqui é o telhadinho da minha marcenaria antiga, tem um travesseiro velho ali que eu vou jogar fora, gente Aí aqui, ó, tá vendo? É o telhado da minha marcenaria lá embaixo Então, o que a gente vai fazer? O que eu quero fazer aqui, gente? Eu vou tirar essa janela aqui, vou passar lá para outra parede Para clarear esse quarto aqui, que é o quarto do meu filho Arejar, clarear, então vai ficar bem melhor o quarto dele Porque por causa da telha aqui, ficava muito escuro o quarto dele, úmido Então, eu creio que botando a janela para lá, vai ventilar muito mais o quarto dele, vai ficar ótimo E não tem problema ficar sem proteção à janela, porque ela não entra água Eu coloquei uma pedra ali, que ela não deixa a água entrar, penetrar, né Então, não tem perigo, né, ficar bem vedadinha E aqui, gente, eu ganhei duas janelas bem antigas de madeira e uma porta Na verdade, eu ganhei três janelas e uma porta, de madeira mesmo, maciça Então, eu estou pensando em botar uma ali e outra aqui Ah, vai ficar diferente da casa? Vai! Mas, gente, é o que eu tenho hoje, é o que eu vou usar, sabe? E eu acho que, na verdade, eu ia fazer meu ateliê lá embaixo, né? Só que eu tenho que terminar o muro ainda e vai me dar mais gasto Então, por enquanto, vai ser aqui Se amanhã, futuramente, eu ver que eu vou ter condições de transferir lá para baixo Eu vou, quebro e faço diferente, tá? Mas, por enquanto, vai ser assim Vou colocar uma janela ali, outra janela aqui de madeira E a porta aqui, ó, abrindo para cá, para fora Para eu poder ganhar a parede aqui, ganhar a parede aqui, um pedaço da parede E lá, perto de mim, vai ficar as janelas Eu tenho até três, sabe? Eu tinha pensado em botar duas aqui nessa parede, porque é bem grandona E uma lá, vai ficar bem arejadão Só que aí eu vou perder espaço de parede E eu preciso de parede para colocar minhas coisas Então, a mesa vai ficar lá mesmo, onde está Ou eu boto ela ali embaixo da janela, não sei, vou ver Se eu boto, de repente, embaixo da janela É porque o tripé do meu, para eu gravar, fica ali, ó Ficava numa estantezinha que eu tinha ali Então, eu preciso de um apoio de parede em cima da mesa Para poder colocar o meu tripézinho de gravação De vídeo, né? E aí eu vou forrar com PVC a varanda Para ficar mais clarinho Então, eu estou gravando antes Para ter aí um registro também De memória minha, né? E para vocês verem aí, ó Matar a curiosidade de vocês aí Aí eu já tirei tudo, né? Estava cheio de coisa Tinha um armário aqui Armários ali Um monte de coisa Uma estantezinha ali Então, eu tinha muita tranqueira aqui dentro Gente, vocês não têm ideia Então, tem coisa espalhada em outros lugares da casa Minhas Então, eu quero posicionar tudo aqui Tudo nesse espaço aqui Então, é assim que está agora Conforme o andamento da obra Eu vou mostrando aí para vocês Tá bom, galerinha? Vamos que vamos E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu fiz um cimento aqui, gente. Eu vou usar aquela tinta de piso ali. Até eu ter condições de botar um piso. Então vai ficando assim, né? Acompanho a cor concreto. Aquela marca ali. E só pra não ficar esse chão assim, né? Eu fiz o contrapiso, né? Pintei, gente. Assim na filmagem não dá pra ver direito. Parece que tá manchado, mas não tá manchado não, tá? Pintei direitinho as janelas. Eu vou deixar assim por enquanto. É bem estilo velhinha mesmo. Vai ficar assim. A porta também, ó. Vou dar só uma limpada nela. Vai ficar assim. Bem, bem rústica mesmo. E começar aqui. Depois montar meu... Isso é um sonho realizado, gente. É um sonho que eu tinha muito tempo de ter um espacinho. Que era tudo aberto, né? Como vocês viram aí no início do vídeo. Eu tinha umas lonas que fechavam aqui pra não molhar meu material. Então, no frio, né? Agora no inverno ficava bem frio. Então, agora vai ser ótimo, né? Eu fecho a janelinha ali. Fico protegida aqui. Aqui, gente, em cima. Eu vou rebaixar ainda com PVC. Ah, eu ganhei também o PVC que minha irmã me deu. Que ela tirou de uma casa lá que ela comprou. Então, ela não quer. Então, eu vou lá buscar. Aí, eu vou botar uma outra luminária aqui. Aí, fica bonitinho o espaço, gente. Simples. Muito simples. Mas, bem funcional. Bem bonitinho. Como eu falei, aqui eu vou entrar um armário que era lá do meu quarto. Ali vai ficar minha mesa. Aqui eu vou ver o que eu vou colocar. Aqui eu tenho que colocar uma estante que eu tenho só de madeira de MDF. Vou ter que colocar aqui que é o único espaço que eu tenho. E lá eu vou ver o que eu vou colocar ainda. Né? Que seja prático. Que fique coisas, tintas perto de mim. Coisas práticas. Ainda vou ver o que eu vou botar aqui, gente. Tem que caber tudo aqui nesse espaço. Então, é isso. É um sonho realizado. Meu ateliê. Um ateliêzinho simples. Aqui eu botei uma pedra, ó. Né? Uma pedra pra entrar. E é isso, gente. Eu vou agora pintar o chão. Lavei tudo ontem. Mas, vou dar mais uma passada de vassoura. E bora pintar o chão aqui. Aí, galerinha. Tá saindo aqui meu PVC. O maridão ali, ó. Gostando os dotes dele. Então, gente. Tá aqui o PVC saindo. Tá ficando show. Ainda vou fazer acabamento. Esse PVC, minha irmã que me deu. O PVC que era lá de uma casa que ela comprou. Ela não ia usar. Não podemos deixar de fazer a nossa pegada, né? Que é reaproveitamento. Isso aí, marido. Ali as lâmpadas estão soltas. Mas, depois, vão ali no teto, né? Aí, eu aproveitei um... Uma luminária que eu tinha. Um lustre, né? Bem no estilo aqui da pegada do meu ateliê. Bem farmhouse. Bem farmhouse, não. Aqui é chá bichique. Rotage. Uma mistureba. Então, gente. Tá ficando show, né? Ó. É telha de fibra ou cimento, né? Mas, é o que eu tenho. E eu tô muito feliz com o meu cantinho. Tô muito feliz aqui com as coisas que eu tô fazendo aqui. Vão sair muitas coisas lindas desse ateliê. E eu vou mostrar pra vocês tudo depois de pronto. Né, marido? Deus quiser, ele termina hoje, né não? É. Na pressão, gente. Gente, dia seguinte por aqui. Conseguimos terminar aquela parte lá de cima hoje. Deu trabalho, né? Porque a gente tava com esses móveis tudo aqui dentro. Mas, conseguimos, gente. Com essa escada aqui, aquela ali. Que fica tipo um andame, né? E assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma demãozinha de esmalte sintético à base de água. Porque eu tenho alguns lugares que tá bem amarelado. É um PVC reaproveitado, né, gente? Então, assim, não tá 100%. Tinha uns buracos grandes. Eu meti massa ali, ó. Pra ver se fica melhor. Mas, assim, ó. Aí, resolvi colocar uma luminária ali. Que eu já tinha guardado. Também tá amarelado, tá vendo? O plástico amarelou. Eu vou ver se consigo passar. Vou achar o que pende antes. No teto eu não vou passar, não, gente. Eu creio que vai pegar. Porque ele tem umas nervurinhas. Também vai ficar lá em cima. Não vai ter muito contato. Certo seria passar um selador. Pra depois vir com a tinta. Mas eu vou... Acho que vai dar certo. Vamos ver. Tá bom? Então, eu não vou mostrar, não. Que é pintura, tá? Eu quero que vocês tenham ideia só de... Que um espaço tão pequeno, tão limitado, né? Assim, de um pedacinho que você tem aí na sua casa. Dá pra você fazer um espaço bem legal pra você trabalhar aí. Ter um escritório, né? Aí, aqui ficou parecendo um pedacinho da madeira. Eu vou dar uma de mão de tinta branca também. E, gente, eu tô apaixonada aqui pelo meu cantinho. Ali, infelizmente, as duas luminárias teve que ficar. Uma perto da outra. Porque é onde o caibro passa, né? Então, não tem... Se eu tirasse dali, não ia se centralizar na mesa, né? E eu queria as duas iluminações em cima da minha mesa. Então, que é outro caibro lá no final, gente. Aí ia ficar estranho. Aqui é pra iluminar essa área, né? Essa aqui, ó. E a de lá é pra iluminar a área da mesa. Que é o que eu mais preciso de iluminação. Pra gravação dos vídeos. Mas é isso. Vamos lá, gente. E eu esqueci de falar. Olha a sujeira que ficou aqui. Olha só a sujeira, gente. Não teve jeito, né? Eu ia ter que tirar tudo isso daqui e não dava. Então, olha a sujeira que ficou o chão. Mas eu vou dar uma ajeitada nisso tudo aqui. Aí mostra o resultado, como que vai ficar esse cantinho pra vocês. Então, pessoal, olha como que ficou aquela parede aí que vocês viram no início aí do vídeo, né? Que é a separação da minha área de serviço pro meu ateliê. E aqui eu já dei uma enfeitadinha. Mas não sei se vai ficar assim, tá, gente? Isso é só provisório. Eu quis enfeitar pra mostrar logo a vocês, né? Tem a porta aqui do ateliê, né? Que ficou assim. A porta não pintei ainda, gente. Não sei quando que eu vou pintar. Por enquanto vai ficar assim. E olha que gracinha que já ficou, né, gente? Como era antes e como tá agora, né? Ali eu tenho um arranjinho ali, ó. Mas eu vou ajeitar, tá? Aqui não tem piso ainda na minha área de serviço. Ainda vou colocar tudo a seu tempo, a sua hora, né, gente? Mas eu quis mostrar já pra vocês como que tá ficando aqui o espaço. Que também ainda não está todo terminado, mas praticamente todo, né? Então, espero que vocês gostem desse tour de hoje. Tchau. 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 Vários materiais aqui de linha Várias coisas de artesanato Que tá aqui dentro guardado Mais coisas de linha Bordado Então eu sei onde tá tudo, gente Sei onde tá tudo Então tá isso aqui assim Aqui tem um tapetinho Pra vocês entrarem Então sejam bem-vindos Ao meu espaço bem simples, gente Eu gravei o início da obra Vocês viram como que era esse espacinho aqui Era bem, bem E eu não gravei o antes Se você tivesse gravado antes Vocês teriam se assustado com tanta bagunça que tinha Mas Eu me incomodava demais aquilo Mas agora eu tô tão feliz, gente Vocês não tem ideia Eu tô feliz com esse meu espaçozinho Bem simplesinho, pequenininho Mas que eu sei que muitas amigas Minhas Artesãs, né, youtubers Nem tem espaço pra gravar Elas gravam na sala da casa delas Como há muito tempo eu já fiz Então, hoje, pra gente que ama artesanato Tem um espacinho desse Bem, acho que pequenininho Eu sei que é o sonho de muitas amigas minhas Que eu conheço Artesãs, youtubers Que queriam ter um espaço desse pra trabalhar Então eu tô tão feliz Tão grata a Deus por isso Por esse espaço, assim Que eu pude, né Com pouco dinheiro Vou contar pra vocês Foi pouco dinheiro que eu gastei Porque Deus me abençoou em tudo Sabe? Abençoou meu esposo Deu talento a ele E força Pra me ajudar Amigos Pessoas queridas Que me ajudaram A concretizar esse sonho meu De ter esse cantinho Então tudo que vocês vão ver aqui É aquilo que enche meu coração de alegria Enche meu coração de felicidade Então, gente Não Ah, porque você fez isso Ah, porque você fez aquilo Me desculpa até estar falando isso Mas é porque, infelizmente Sempre tem alguém que fica Ah, você fez isso Ah, você fez aquilo Gente, eu fiz aquilo Que tá dentro das minhas condições E aquilo que eu amo Então o que me representa? Eu tô só dando Mostrando pra vocês Que eu sei que vocês têm curiosidade De ver E pra dar ideia Pessoas que às vezes Não têm condições De fazer um cantinho De trabalho Mas que têm sonho Têm desejo Então é uma forma De incentivo pra vocês Eu tô mostrando O meu cantinho aqui Tá? Então, por favor, gente É, não Não, né Quem quiser fazer Esses comentários Maldosos Por favor Não faça Porque eu Eu tô mostrando Com todo o meu coração Esse cantinho Tão lindo Tão lindo aqui pra vocês Que pra mim É lindo Tá? Então eu vou Ficar bem rapidinho Pra o vídeo Não ficar grande Então entrando aqui Gente, ó Ali ficou minha área De trabalho Onde eu gravo Os vídeos Pra vocês Agora eu tô gravando O vídeo aqui, né Coloquei essa luminária Aqui pra poder Iluminar essa mesa Pra ficar um vídeo Bem legal Antes eu não tinha Então ficava um vídeo Escuro, né Vocês às vezes Reclamavam e tal Mas agora eu espero, né Que com essa iluminação Fique um vídeo Bem legal Tá? As janelas estão fechadas Por causa da claridade Senão ia ficar ruim Pra vocês verem Mas depois eu vou abrir Pra vocês verem A paisagem legal Que eu tenho aqui De árvores No meu quintal Aqui é bem gostoso Gente, trabalhar aqui Então aqui, ó Tá essa parte Onde eu gravo o vídeo, né Eu levanto aqui, ó Boto o celular, né Deixa eu mostrar Pra vocês que tem curiosidade Eu boto meu celular aqui Gravo aqui, né Pra vocês Às vezes quando eu gravo Na mesa Eu boto esse O suporte É tudo bem simples Eu não tenho aqueles equipamentos De gravação, né E tal Um dia, quem sabe Então aqui, ó Gente, vou mostrar Bem rapidinho Pra não ficar longo Se vocês quiserem Que eu mostre um vídeo Mostrando a forma Como eu organizei Os materiais Aí eu faço um vídeo Separado pra vocês Esse vídeo é mais Pra mostrar Como que ficou Meu cantinho Depois daquela peleja Aí, né, gente Vocês viram aí A obra como foi Então, gente Aqui logo no início Eu tenho esses baldes Como eu falei Eu não tinha onde guardar eles Eles precisam ficar Porque são coisas Que eu tô usando toda hora Tem essa gavetinha Que eu fiz no canal Também eu guardo Muito material aqui, ó Fica tudo à minha mão Cola Essas ferramentas Assim, ó Martelo Essas coisas mais Brutas, né Que eu uso Aradite É um monte de coisa Um monte de tranqueira Que artesão tem Aí aqui eu tenho Verniz spray Tem um monte de coisa Ali eu guardo Umas coisas Que eu tô fazendo agora Tô até com uma página Nova no Instagram Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Que é só de miniaturas Que agora eu tô Trabalhando com Dioramas Miniaturas Vou vender lá Na minha loja Então Eu vou colocar Aqui, ó No vídeo Pra vocês irem lá Me seguir, tá, gente? Por favor Vai lá Dá uma força No meu novo Instagram, tá? Eu vou deixar também Lá no meu Instagram Arroba André Ponto Dias 2000 Vou deixar também O link Desse Desse novo Instagram Meu Que vai ser Só sobre Miniaturas, tá? Que é um outro universo Que vocês não sabem Que eu amo Sou apaixonada Então aqui É uma gaveta Que eu peguei Duas gavetas Na rua Uni elas duas Fez esse Esse módulo aqui Vocês vão ver Potinhos bonitinhos E potinhos feios Que eu ainda não Fiz aí Dos potinhos bonitinhos Esses potes Já tem anos E anos Que eu tenho eles É bem no estilo Xabstique Se vocês quiserem Aprender a fazer Ó Pra quem tiver interesse Aqui tem uma flor Que já sujou Que já tem anos Né, gente? Mas olha que lindo Que fica Os potinhos Então Eu quero aqui Decorar esses aqui Ainda não tive tempo Ainda, tá, gente? Ali, gente É a minha área Afetiva Que eu amo De paixão São bonecas Que eu não tive Condições de ter Na minha infância E que eu Quando fiquei mais velha Eu comprei São suzes E barbies Antigas Só que ela é mais Moderninha Foi um presente Da minha irmãzinha Que morreu Porque ela sabia Que o meu sonho Era ganhar uma barbie Ela foi Olha, você queria Ganhar uma barbie Eu comprei pra você Então é uma recordação Da minha querida irmã Que faleceu Então me enche Meu coração De alegria Né? Então são coisas Que me emocionam Gente Me emocionam Ali também É uma bonequinha Que ela me deu Há muitos anos Atrás O primeiro ursinho Que meu esposo Me deu Quando a gente Tava namorando Um rádio Quando eu fui Viajar com a minha Querida cunhada Lá pro Paraguai Eu comprei Aqui tá uma pintura Que há anos Eu pintei Pintura country Americana Ficou esse boneco Que eu guardei Até hoje Pro dia que eu Tivesse meu cantinho Então é muito Gente, vocês não sabem A emoção que me dá Mostrar esse cantinho Aqui pra vocês Ali tá umas maquininhas Que eu amo Também de costura Máquina de costura Ela é tipo Uma caixinha de som E aqui, gente Olha que lindo Isso aqui Vou mostrar bem De pertinho Pra vocês Isso aqui Foi uma querida Que hoje É uma amigona Minha Que eu fiz Aqui na internet O nome dela É Marli Ela tem um Instagram Ela tem um Instagram De decoração Da casa dela Que é a coisa Mais linda Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Mas eu vou colocar Aqui no vídeo O Instagram dela Pra vocês irem lá Conhecer E ir lá Prestigiar A Marli Porque é uma pessoa Doce Maravilhosa Que eu fiz Aqui na internet E ela me ligou Perguntando se eu queria Gente Quando ela falou O que era Eu fiquei doida Ela tinha Essa cozinha Rusca De Miniatura E me deu Também Uma outra Uma casinha Miniatura Gente Olha Olha os móveis Deixa eu tirar Pra vocês verem Olha Tá tudo aqui Guardadinho Marli Sei que você vai ver Esse vídeo Tá tudo guardadinho Por que que não tá Montado Igual aquela ali Gente Porque eu não consegui Montar mais a casinha Ela me deu Tava com uma parte Já montada Mas quando eu vim Trouxe pra cá Eu trouxe do rio Pra cá É Moro longe Né Lá do rio Então meu irmão Pra colocar dentro do carro Teve que desmontar Uma parte Quando eu cheguei Que eu não consegui Montar mais Porque ela já tava Meio desmontada Ela Marli sabe disso E eu não consegui Porque empenou É madeira fininha Né Então empenou E eu não consigo Gente Montar Já tem duas vezes Mas eu vou Ainda vou conseguir Mas tá aqui Eu deixei aqui Na minha cara Pra eu não esquecer Pra eu não deixar De fazer isso Porque eu Essa aqui tava Também desmontada Eu montei Restaurei O O Restaurei isso aqui Gente ó Inclusive eu gravei Se vocês quiserem ver Né Se tiver interesse Isso aqui é um papel De parede ó Que eu fiz Essa técnica aqui Pintei também Lá a parede Que tava manchadinha Tava com umidade Que isso era da filha dela Ficava guardada lá Ela disse que era Um lugar que era Muito úmido Então tava com Cheirinho de umidade Né Então eu deixei Sair Pra poder botar aqui Então É isso gente É o que me representa Aqui tem caixas De cartonagem Que eu também já fiz Há muitos anos Atrás Né Inclusive Se vocês quiserem Ver nos vídeos Aí eu restaurando Essas Eu decorando Né Restaurando Essas aqui Foram eu que fiz É de tecido É de tecido Acaba ficando feio Né Fica feio Eu quero fazer De decupagem Mesmo Não quero fazer Mais de tecido Posso até fazer Alguma Mas é que O tecido vai ficando Feio Infelizmente Né Aí aqui embaixo Eu tenho Também umas caixas Já prontas De cartonagem Aí eu guardo Linha Um monte de tranqueira Ali eu tenho Uma poção De carimbo Carimbo não Isso aqui é É Aqueles cortadores Né Que eu na época Eu me aventurei Na Na Scrap festa Também Já fiz de tudo Gente Vocês não tem noção Do que eu já Já fiz Aqui é uma caixa De costura Então aqui Gente Ficou o meu armário Que era lá Do meu quarto Minha mãezinha Não sei se eu Botei no meu Instagram Mas nem todo mundo Me segue lá Tem dois meses Que eu perdi Minha mãezinha É Deus a levou Né Pra ele E O armário Que era dela Ficou pra mim Né E E Eu peguei o meu Botei aqui Né No meu ateliê Não tá 100% Porque ele é de MDF Quando eu trouxe pra cá Ele acabou Não ficando legal Mas meu marido Deu um jeito Pra botar ele aqui Pra mim E aqui tá tudo Guardado meu Gente Vocês não tem noção De quanto material Tem aí Se vocês quiserem Ver o vídeo Mostrando A decorar Como eu organizei Tá tudo organizadinho Mas tá cheio Isso aqui E ficou uma parte Feinha ali Gente Que não tem como Porque eu não tinha Onde guardar São decorações Sazonais Que é do Natal Páscoa É Plumante Que é muito volumoso Eu botei ali Aqui é a minha saia Da minha árvore Duas malas De viagem Que a gente acabou Botando aqui também Ali tá a casinha Que a Marli me deu Que eu tenho que restaurar Tá dentro daquela caixinha Toda desmontadinha Bonitinha ali Me esperando Um dia Tem duas caixas De Natal Aqui ó Que eu pretendo Pegar umas caixas Num supermercado Que é as caixas De ovos Grande Eu vou Tenho uns papéis De parede Eu vou Reformar Forrar né E botar bem bonitinho Escrever Natal Vintage Natal Rusco São duas Caixas Uma de Natal Vintage De Rusco E tem minha árvore De Natal Que tá ali também E não tem isso Né gente Aqui eu pretendo Fazer tipo Uma extensão Do meu armário Meu esposo Me deu até essa ideia Fazer umas falsas Portas aqui Mas vamos ver Porque são coisas Que eu não uso muito Né Só uso pouco Só ali o plumante Que de vez em quando Eu uso Mas é muito raro Aí eu fecharia aqui E ficaria bonitinho Mas isso aí Quando eu achar Algum móvel na rua Aí Quem mora aqui na região Que tiver algum móvel Aí velho Que quiser me doar Um móvel assim ó Aí eu fazer Tipo o nicho Que ele quer fazer Ali em cima Com as portas Aí vamos ver né gente Por enquanto Tá assim Já tá lindo Maravilhoso Mantendo sempre limpinho Né Passando paninho ali Quando ficar sujo E tal E vai ficando assim Aqui eu tenho Outra paixão minha Que são essas bonequinhas Tilda Que eu já fiz Há um tempo atrás Aí eu fiz um tempo atrás E essa aqui Foi uma amiga Que fez Inspirada em mim ó Só que eu não tenho Esse cabelão né gente Já tive já Quando ela me conheceu Eu tinha um cabelão Por isso que ela fez assim E essa aqui fui Eu que fiz Mas eu não tenho Feito mais não gente Dá um trabalho Eu não tive tempo mais Mas eu amo Eu tenho até Umas revistas aqui Da criadora Dessas bonecas E eu amo De paixão Então tá aqui Minhas bonequinhas Que eu guardava também Pra quando tivesse Meu ateliê Mas a primeira Que eu fiz Não foi essa não Foi essa aqui ó Olha a minha bonequinha Linda Nunca tinha feito Não tá 100% não gente Mas tá aqui Foi a primeira Que eu fiz Sozinha em casa Peguei o molde Na internet E fiz Aí fiz os pássaros Da Tilda Também já fiz Aí tinha essa janelinha Que tava guardada também Eu botei umas flores Que eu já tinha Que eu ganhei Até de uma amiga Essas flores Aqui também É uma cartonagem Que eu tenho que ver O que que eu vou botar Aqui não tem nada Por enquanto Só que foi cartonagem Também que eu já fiz Há um tempo Aí tem esse gaveteiro Aqui com um monte De coisa também Essas aqui São coisas que eu uso Toda hora Então eu deixei bem Do lado da minha mesa Aí tá esse cantinho Lindo aqui Gente Eu amei esse cantinho Ai fiquei tão feliz Gente Esse tapete aqui É um tapete antigo Que eu já tinha Tá até manchadinho Tá Quem tiver até uma dica De como restaurar Tapete de sisal Me diz Aí se pintando Dá certo Gente Porque eu achei Que ficou tão gostoso Essa área aqui Com esse tapete Deu um aconchego Tão grande Aqui pro meu cantinho E depois eu vou Abrir a janela Pra vocês verem A janela aberta E ficou muito bom Gente Pra eu trabalhar Olha A iluminação Aqui ficou junto Assim gente Porque é uma área Que eu precisava De iluminação E ali Eu fixei Nos caibros Então o caibro Só tinha que Ou então lá no final Então eu falei Não Prefiro aqui Mesmo que tenha Ficado junto Assim Não tem problema Isso aqui É uma relíquia Também Isso aqui Era do meu padrasto Que faleceu Era da casa De praia dele Era a laranja Era aquele laranjão Sabe Aquela coisa Bem vintage mesmo Aí já tem anos Que eu fiz Agora eu dei Só uma pintada Ali por cima Porque tava amarelado Sabe A pintura Mas ficou bacana Deu uma iluminação Boa aqui na minha área Então gente Eu não Na verdade Eu não comprei nada Praticamente Só a única coisa Que eu gastei Fazendo esse espaço Aqui Foi a mão de obra Do pedreiro E meu esposo Ajudou ele Na condução Disso aqui E também Cimento E Cimento E acho que foi só cimento E areia Pra fazer o chão Aqui Que vocês viram Eu não fiz chão Não fiz de piso Que eu não tive condições De comprar um piso Pra cá ainda Mas depois eu pretendo Nem sei também Porque agora Pra tirar isso tudo Fazer piso aqui Só Deus Por isso eu botei também Aquele tapete Porque é a área Que eu circulo muito Com a cadeira ali Pra proteger Aí vou pintando Enjoei dessa cor Pinto de cinza Enjoei de cinza Vou deixar assim Por enquanto Tá ótimo Gente Porque o que eu tinha aqui Vocês não tem noção Essas janelas Foi um Conhecido não Eu fui ver o terreno Do cara E conversei Eu sou muito conversadora Vocês já perceberam Eu converso muito Então gente Eu fui lá Ver o terreno dele Que eu vi na internet Achei lindo Fui lá ver Só de curiosidade Aqui perto da minha cidade Chegando lá Eu fiz uma amizade Tão legal com eles E eles tinham Estavam construindo Uma casa linda E as janelas Eram as coisas Mais lindas A casa deles Aí eu falei Gente Que janelas lindas Aí eu comprei Num leilão Na internet Aí conversando com eles Uns dois Três dias depois Eu nem comprei o terreno Falei pra ele Que eu não podia O valor era alto Pra mim Ele veio E me perguntou Se eu queria Umas janelas antigas Olha Deus providenciando A janela E a porta Gente Olha Porta antiga Madeira maciça Mesmo Já tava assim Essa cor Falei Ah não vou pintar Agora não Ficou bem estilo Rústico Tá rústico Então O que que eu Quando ele falou Ai o que Aí eu falei Ai eu quero Porque eu já tinha Pensado em fazer Alguma coisa assim Eu ia fazer Lá no meu quintal Um cantinho Uma casinha Tipo Tiny house Só que eu não ia ter condições Nem tão cedo De fazer Gente Então eu falei Ah vai ser aqui A minha tiny house Então gente Eu sei que muitas pessoas Pra muitas pessoas Que eu conheço Amigas minhas Que sonhariam Em ter um cantinho Desse aqui Sonhariam em ter um cantinho Inclusive Umas amigas Dos padrão Eu comentei com elas Elas vão ver esse vídeo E elas falaram Ah André Como eu gostaria De ter um cantinho Pra eu fazer Minhas coisas E elas fazem Como eu fazia Até há pouco tempo Atrás Na sala Da nossa casa Né A gente faz Com o que a gente tem Gente Então hoje Eu André Vai ter um cantinho Por isso que eu quis Tem muitas coisas Aqui que ela me deu De tinta De um monte de coisa Que ela fechou Uma loja de artesanato E ela me deu Vários materiais Inclusive pincéis Ela me deu Bastante pincel E bastante madeira Que vocês vão ver aqui Que eu tenho Que ela me deu Então gente Tô até fazendo Essa casinha Que eu vou botar Lá em cima Vou fazer uma Tô pintando ela Pintei de branco Fiz aquela Vou fazer a pátria Provenção Eu não mostrei No canal não Porque você já tem Tanto vídeo assim Mas eu botei marrom Passei vela Pintei de branco Agora eu vou desgastar Com a lixa E vou botar ali Vou envernizar Vou botar ali Ali em cima Ali em cima Ficou o cantinho Das minhas Minhas flores secas Que eu às vezes Uso nos meus projetos Ali ficou Umas cestarias Que eu tenho Uma casinha Que eu devo ter que terminar Ali como eu falei Ficou feio Mas eu vou dar um jeito Nisso aqui gente Que é coisa de natal Tem umas pastas aqui Que eu guardo Papéis de scrapbook Para não amassar Aqui gente Eu peguei a sugestão Da minha amiga Patrícia Do Tem Doutora Na Faxina Ela mostrou lá O porão dela Se vocês não viram Vão lá dar uma olhada Nesse vídeo Ela mostrou lá Ela botou Umas cortinas Para delimitar O espaço Do Opa Do purão dela Para Esconder um pouquinho A bagunça Também Fazer setorização Do espaço Então para não ficar Aquele espaço Poluído aqui O que eu fiz Gente Eu tinha esse pano Não comprei Eu tinha Só dei uma rasgada Para ficar no tamanho Puxei assim Que é um voal Não precisei nem fazer Bainha Olha que lindo Aí aqui é uma estante Onde eu tenho Todas as madeiras Que eu uso Que eu faço Às vezes para loja Que eu faço Para vender Que eu vendo também Fora da loja Para amigos Para parentes E muita coisa De material Que essa minha amiga Me deu Muita coisa De pintura Country Que eu tenho Já tem tempos Que eu não faço Pintura Country Mas eu guardo Para um dia Eu vir a fazer Que eu amo Pintura Country Americana Quem não conhece É esse tipo De pintura Aqui Ó Ó Tá É esse tipo De pintura Deixa eu mostrar Para vocês Vou fazer Até dois quadrinhos Com ele Tem essa aqui Deixa eu ver Deixa eu mostrar Outra Pera aí E tem essa aqui Tá São pinturas Country Americanas Então Essa aqui Eu vou fazer Dois quadrinhos Para pendurar Ali Gente Ali Não fiz ainda Meu esposo Vai fazer a moldura Para mim Então Tem Isso tudo Tá aqui Vou abrir Só para vocês Dar uma olhada Olha Olha Quanta Madeira Gente Aí tem Máquina de costura Tem isopor Tem um monte Tem umas tintas Ali Que é Pote grande Tá ali Ó Tudo isso aqui Gente Para eu fazer Mostrar Também no canal Para vocês Algumas coisas Outras coisas Então tá tudo aqui Aí para não ficar Aquele poluição Visual Eu coloquei Essa cortininha Aqui Para enfeitar Né gente Ficar mais bonitinho Isso aqui Foi do aniversário Do meu filho Tem até o nome dele Aqui atrás Ó Acho que isso Davi Já tem Ele tinha sete anos de idade Quando eu fiz isso aqui Gente Eu guardava Até hoje Falei Ah Vou botar Aquela bandeirinha ali Pronto Botei Então tudo Tudo que vocês estão vendo aqui Me emociona Me relembra Muitas coisas Algumas cestarias Foi uma amiga linda Que me deu É Esse quadrinho Esses dois quadrinhos Eu guardava Para botar lá No meu quarto Eu desisti Falei Não Tem muita informação lá E resolvi botar aqui Amor e fé São duas palavras Que me representam Amor e fé Aquele quadrinho Que eu fiz Então aqui Como eu tenho pouca parede Para enfeitar Né gente Eu vou enfeitar Até o alto ali Ali eu vou enfeitar Porque são poucas paredes Que eu tenho aqui Né Para enfeitar Então essas aqui Vão ser bem Upa gente Desculpa Desfocou Então vão ser bem Cheio de informação Mesmo Para quando eu Estiver pintando aqui Eu me inspirar Olhando para essas Belezuras aqui Aí tem minha Tildazinha Essa caixinha Eu fiz agora Para botar aqui No meu ateliê Acabei não mostrando Aí para vocês Mas se quiser Eu tenho uma outra Que eu vou refazer Para botar aqui Nesse espaço aqui Aí se vocês quiserem Eu mostro É de MDF Tá Eu mostro Como é que eu pintei Vou fazer bem Estilo essa aí E aqui tá Meu cantinho Gente Tem um gaveteiro Ali com mais coisa Tem um banquinho Ali onde eu fico Com meu pé Apoiado Aqui tem as tintas Que eu uso No dia a dia Aí eu tenho Um monte de tinta Ali dentro Mas quando vai acabando Eu vou colocando aqui Não tem só Essas tintas não Tá gente Tem mais Essa minha amiga Que fechou a loja Me deu um monte de tinta Tem umas que já estão Ficando até ruins Porque já tem Já estão fora de validade Mas pode usar Tá gente Se não tiver boa Mesmo estando fora Da validade Pode usar Eu uso todas Todas Só quando tá Muito dura Que eu jogo fora Não tem como Então é isso gente É o meu pequeno Mundo Encantado Do artesanato Então se vocês quiserem Ver um vídeo Mostrando Como eu Organizei Todo o material Aqui Como eu Organizei Tudo aqui Vocês me falam aí Eu não sei se vocês gostam Esse tipo de vídeo Então é isso gente Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Do meu cantinho novo Espero que vocês Se inspirem Na casa de vocês A fazer também Um cantinho gostoso Pra vocês Até aquelas que não gostam De decorar De artesanato Mas querem um escritório Um lugarzinho gostoso Pra você meditar Tirar um tempo Assim longe De todo mundo Pra você Ficar sozinha É tão bom gente Eu venho pra cá Meu esposo Tá Tá na benção Né Porque ele fica Você agora Quer outra vida Só quer ficar lá Naquele cantinho Ai Mas eu amo demais Gente Tem que ter equilíbrio Também né Aqui fica o meu Secador De Eu secar ali Então gente Espero que vocês Tenham gostado Eu vou Vou mostrar Como que ele fica Todo aberto Dos Tchau Tchau Se inscreva no canal. Viu, gente? Como fica gostoso, tudo aberto. Ali, gente, é o meu muro que eu acabei de fazer, tá? Vou ainda ajeitar pra ficar bonitinho, né? Mas eu acabei de fazer meu muro. Tô tão feliz. É outra conquista que eu consegui. Então é isso. Tem minha vizinha ali. É a única vizinha que eu tenho, gente. Só do outro lado da rua que eu tenho vizinha. A única vizinha que ela nem mora aqui. É veranista, né? Então é uma paz o meu quintal, ó. Tem essa árvore. O meu esposo podou agora que ela tá crescendo. Pra poder fazer o muro. Então é isso, gente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente. Mas que eu tô tão feliz, gente. Tão feliz de ter feito esse vídeo. Vocês não sabem a felicidade que eu tô com esse novo cantinho aqui da minha casa. Gente, é assim uma conquista que vocês não têm noção. Então espero que vocês tenham gostado. Se inspire aí também. Fazer um cantinho na casa de vocês que também te trago essa coisa tão gostosa. Essa alegria. Aqui é o cantinho do artesanato. Porque eu sou apaixonada por arte, por artesanato. Tem anos que eu trabalho com isso. Então é um cantinho assim que eu queria muito ter, gente. Então, obrigada aí por vocês, tá? Estarem aqui. E me perdoe por um vídeo longo. Mas é um vídeo que eu tô fazendo com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva. Porque aqui desse cantinho vai sair coisas lindas, maravilhosas. Pra inspirar vocês aí. Então não deixe de se inscrever. Se aí você ainda não é inscrito. Se você parou aqui nesse vídeo aqui. Por causa do título lá, ateliê. Então, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui. Eu faço com muito carinho pra vocês. E se você já é inscrito. Não deixa de dar aquele joinha do incentivo. De compartilhar com seus amigos esses vídeos daqui do canal. De comentar, né, gente? O que vocês acharam do meu cantinho? Dá sugestão aí. O que vocês acharam? Sem críticas, tá bom, gente? Sem críticas. Porque eu fiz com todo amor e com as coisas que eu gosto, como eu falei. Com coisas que eu amo. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E vão me seguir lá no meu novo Instagram, gente. Eu fiz o Instagram só de miniaturas. Quem gosta desse mundo das miniaturas, ó. Vou deixar aqui, passando aqui, ó. O meu novo Instagram pra vocês irem lá conhecer o Andréia. Eu não sei o nome ainda direito que é o meu esposo que criou. Mas vão lá dar uma olhadinha, gente. No meu novo Instagram. Que vai ter só sobre dioramas e miniaturas, tá bom? Então, ó. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.